Salve família, estamos de volta com mais um vídeo, antes de começar já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, está saindo muito vídeo aqui no canal, muita informação para vocês, então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando. Vamos falar mais um pouquinho do Diego Tardelli, o Galo ofereceu 800 mil por mês e aposta em parceiro para trazer o atacante de volta, na mira do Corinthians e do Atlético, o atacante Diego Tardelli tem conversas para retornar ao futebol mineiro pela terceira vez, a pedida do atleta no entanto assustou a diretoria atleticana, que aposta na parceria com o banco BMG para dividir os valores e fechar o negócio, a reportagem apurou que o jogador pediu cerca de 40 milhões de reais, equivalentes a dois anos de contrato, o valor seria dividido em 26 parcelas, e assim a pedida do jogador alcança a casa de 1 milhão e meio por mês, já o Atlético ofereceu cerca de 800 mil mensais ao jogador, para conseguir arcar com os vencimentos, o time de Minas contaria com o apoio do banco BMG no pagamento de 50%, portanto ficaria aí 400 mil reais a custo do Atlético, o Atlético pagaria 400 mil e o banco BMG mais 400 mil para poder fechar com o Diego Tardelli, os lados estão conversando e a possibilidade dele voltar para o Galo, anima o jogador que tem negócios lá em Belo Horizonte e gosta muito da cidade, além disso o Tardelli chegaria como ídolo para disputar a Libertadores, as partes tiveram aí uma reunião nessa terça-feira, o ex-atacante Marques, diretor de futebol do clube mineiro, e que jogou com o Diego Tardelli em 2009, conversou com o site Super Esportes, e o clamor da torcida tem sido usado para influenciar o jogador, durante essa quarta-feira a hashtag Volta Tardelli foi o assunto mais falado do Brasil nas mídias sociais, então a torcida apoiando muito a causa do Tardelli, pedindo para que o Tardelli volte, seria a cereja do bolo para o Atlético nesse ano de 2019, tem várias competições para disputar, tem um time formado, tem um time fechado e o Tardelli seria aí essa cereja no bolo, esse principal jogador que chegaria para ajudar o time do Galo, está quase tudo pronto, as partes já estão conversadas, o Galo pagaria cerca de 400 mil, e o Banco BMG mais 400 mil, 800 mil reais por mês, não é isso que o Tardelli queria, mas creio eu que com esse carinho que a torcida tem com ele, esse carinho que ele tem pelo Atlético Mineiro, já influenciaria muito na volta dele para Minas, não é um salário ruim, é um salário bom, 800 mil reais, é um salário muito bom, que eu acho que qualquer jogador aceitaria, e para o futebol brasileiro, todo mundo sabe que o futebol brasileiro não consegue arcar com esse tipo de salário, com esse tipo de custo, tanto é que o Galo já foi atrás de investidores para ajudar nessa contratação, então é um salário alto, é um salário muito alto, porque assustou todos os times que estavam interessados no Diego Tardelli, só que o Galo quer muito trazer o jogador, quer muito contratar o Tardelli, então, deu um jeitinho aí, foi atrás, deu um jeitinho, e está tentando ao máximo aí, fazer com que o Diego Tardelli retorne aí, porque a torcida que a gente foi na Q, eu estou vendo no último vídeo que eu postei, muita gente falando para o Tardelli voltar, e também aí, a hashtag aí no Twitter, foi uma das mais faladas aí nos últimos dias, a hashtag volta Tardelli, então eu acho que é muito difícil essa negociação não dar certo, e o Tardelli está prestes a voltar aí para o Atlético. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, se inscreve no canal, deixa o like, e é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus.